Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins de Manaus, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar a missãozinha lá do Call, né, vamos ter que achar os itens lá no Call Esse vídeo vai ficar grande, gente, não deixa a gente chorar, não, mas ficou grande o vídeo, não tem jeito, gente Esse aqui vai ter que ser feito bem na calma, beleza, gente, lembra, né, pra poder fazer essa missãozinha tu vai ter que ter liberado umas jornadas, quase todas, na verdade, né Tu vai ter que fazer o que? Vai ter que liberar aqui, ó, vai ter que fazer a nova guerra e acessar o destrutor de véus, beleza E a gente vai ter um NPC desse disponível na terra no acampamento peregrino, tá Então isso tá no vídeo anterior, eu deixo depois pra vocês aí Chegou aqui, tá, gente, como eu falei no vídeo anterior, eu não gosto de estar usando aqui o acampamento peregrino que tem uma transição de mágica que não me agrada, então eu prefiro usar aqui o orbital que não tá aparecendo mais nesse cantinho aqui Então eu vou trocar para o acampamento peregrino, lá eu tenho acesso ao cal, beleza, vamos lá Ali tem que fazer as coisas na manhinha, com calma, vamos sair daqui na nossa navezinha Aqui essa transição que eu não gosto, que eu me perco pra caramba aqui, vou na rampa aqui, vamos lá Vamos lá fazer com calma No vídeo anterior, eu fiz a missão igual um louco correndo, né Eu corri igual um doido, rapaz, aí eu fui no gás, agora eu vou ter que fazer na manha, né Com isso eu tenho ativado aqui também o nosso NPCzinho, o shipper, né E eu já tenho as mercadorias, tá Então eu preciso desses pontos aqui, tá vendo, ó Eu preciso desses pontos Isso que chama provisões, tá Olha lá O nível atual de provisões de shipper aumenta o seu nível de provisões ao concluir as missões do cal, beleza Tá, então e aqui tem acesso aos mods e as armas novas Bom, como eu consigo esses pontos aqui, né Então eu vou continuar aqui no cal A missão que eu fiz anteriormente, eu fiz igual um louco, né Que foi, eu concluí a missão correndo, certo Agora eu não posso morrer Eu tenho que achar os itens no chão aqui, beleza Então vamos lá E retirar a capa dos inimigos Então vamos fazer com calma Pega sua pipoca, senta, vamos na manhinha Que aqui vamos ter que fazer com calma mesmo, tá Eu tenho que achar todos esses itens E no final, não pode morrer Até pode, né, mas faz de novo Com calma agora Agora vai com calma Muita calma nessa hora Vamos dar uma olhadinha, né Se não ficar nada pra trás Beleza Itens no chão Vamos ver se Eu vou, aqui eu vou ter que Vou ficar procurando se tem nada no chão, entendeu Porque, o que acontece Os itens que a gente vai encontrar, gente Eles vão estar em alguns lugares Talvez não esteja igual ao que tá no meu vídeo, tá Então, você tem que ficar esperto aí Você vai ter que sair realmente Olhando as coisinhas aí, tá Em volta Eu não sei se essa primeira parte tem Mas já tô aqui, né Já pego aqui Nada aqui, né Nada, beleza Na primeira parte aqui eu não vi nada Na outra partida eu também não vi nada Então vou aproveitar aqui Vamos liberar o primeiro painel Esse aqui é mais fácil É só vir aqui, ó Clicar aqui E show, tá Isso aqui é igual Os painéis em si, eles não mudam, tá, gente Deixa eu aproveitar aqui Não tem nada por trás aqui Cauta ligeira agora, rapaz Aumentou a perna dele, será? Bom Chegou aqui, vamos desativar, né Primeiro essa parte Ó, tá vendo, ó Desativei essa primeira parte aqui Isso aqui A portinha Tá Troco de câmera aqui Ó, tá vendo Troco de câmera, aperto o mouse Aí vou desativar essa porta aqui, ó Beleza Show Beleza Já estamos com a parte já liberada Agora começa, gente Vai com calma Precisamos Achar itens, entendeu? Ó Eu acho que tem alguma coisa aqui, ó Me mostro que é azulzinha Ó, aí, ó Peguei uma parte, tá vendo? Beleza Fica drive Eu acho que é só azulzinho mesmo, né Beleza Ok Vamos ter que olhar tudo o mapa Vamos lá Matar os inimigos, né Beleza Aí, e não esquecer Tem que tirar da cara do cara também O negócio, né Vamos desativar Desabilitar o outro aqui Esse aqui, né Terceiro Tá aí Acho que não tá habilitado Ah, tá Eu tenho que tirar isso aqui, ó Eu tenho que levantar isso aqui, ó Verdade Deixa eu já volto Deixa eu levantar lá primeiro Tem uns painéis Eu tenho que levantar os painéis Antes de lá Deixa eu ir lá no fundo Né Eu vou nessas partes do fundo aqui Primeiro ver se tem alguma coisa Eu vou encontrar, entendeu? Já tô aqui, né? Lembra, né? Diferente da primeira Do primeiro vídeo A gente vai ter que fazer Ó, já brilhou, tá vendo? Ó, já tenho Já Colheção genética Tem a Cha 5 Agora voltei lá no outro lado Pra olhar, entendeu? Bem que podia pular aqui, né? Não tem nada aqui, né? Posso pular Beleza Não tem nada aqui Pra aproveitar Já vou Vim por aqui olhar Nada aqui, ó Agora vou do outro lado ali Pra ver se tem alguma coisa Viu que ele já marcou? Viu que ele já marcou? Viu que ele já marcou? Não tem nada aqui Viu que ele já marcou? Outra aqui? Tô dando sua arte, hein? Viu que ele já marcou? Vai achar E... Viu que ele já marcou? o véu dele perto 3 beleza e aperta o x e o e vai remover beleza tem que achar cinco desses cara aqui também nada aqui a porta fechada vamos ver se temos aqui vamos aproveitar que está aqui também mas peraí deixa eu voltar lá se não eu quero ver lá no fundo se for alguma coisa depois eu vou vir para se por esses dutos aqui ó da mão de obra mas olá o escadinho ali lá no fundo que eu achei né não sei se aquele outro fundo tem alguma coisa então vamos lá claro eu não sei que vai que tem alguma coisa aqui né do lado tinha né ó também não eu tenho que achar ainda mais três estampas e muita coisa aqui viu nada aqui nessa foi de fundo aqui nada então é que a tua perninha curta sua aqui vai ficar forte viu né corre eu vou apertar lá que tá aqui já vou lá nos dutos entendeu vamos lá no duto depois eu volto ali ele tinha um duto aqui ó né então lá usar o é perto 3 tá foi perto x e depois apertando e para tirar o a máscara dele aí vamos ver se tem alguma coisa aqui eu tô indo pelos dutos copa já chega mais uma coisinha aqui é bom que eu tá piscando mais perto de você é mais um e vou adiantar algumas coisas aqui tá gente porque como já senti no vídeo anterior eu vou ter que fazer isso aqui também né então já aproveita os painéis aqui ó já tô aqui tá tá já porque eu vou ter que desativar que lá aqui tem um cara que foi andando também ter ócio aqui também não e se ele mexe tem uma coisinha lá foi aqui não né foi ele mesmo sei que eu passo por trás dele sem viver é o que eu vou lá já chego do twitter aqui no fundo ó já completei um também não agora pode encontrar peças de k drive e retirar o olho dos inimigos lá né negócio dos inimigos agora aqui não sei se ele entra aqui não não naquela outra salinha quase que ele me pega vamos pra cá se ele passar falta mais umas partes ainda em silêncio calma e aí e aí e aí por de passeio pra sair doença aí 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 vamos ver se tem alguma coisa aqui nessa salinha aqui lá tem um carinha aqui ó ai não é o 3 ai quase que eu faço pesteira rapaz pete o x e remove aí eu petei o x eu petei raba 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 coisa ver se tem algum item no chão nada opa tem alguma coisinha aqui ó ah o k drive rapaz ai meu deus do céu agora eu não sei se o bicho vai vim pra cá não dá dá corre corre bom essa parte já foi gente beleza agora a gente começar a desabilitar os os dutos ali deixa eu voltar pra cá deixa eu matar aquele carinha ali pera aí mata esse carinha aqui tem um carinha aqui não é não e o rei do okro também vamos lá arrebentar esse aqui agora aqui eu acho que começou a ir primeiro lá embaixo depois eu eu não sei se tem alguma coisa no chão lá entendeu vamos matar esse aqui primeiro e depois eu quero descer aqui na correria e não vai tá vamos lá fazer uma calma tá mas tem alguma coisa aqui aparentemente não tem nada né aparentemente não tem nada aqui porque ele marca né agora acho que não sei se tava marcando não prestei atenção ontem mas aqui tá marcando vamos lá vamos habilitar os negocinho ali tô fazendo de forma aleatória tá gente o mapa aqui tá não se preocupa não aqui opa opa ó aqui ó outra coisinha no chão ó tá vendo vamo lá é ah tem que levantar o elevador aqui não levantei ainda tá pera então deixa eu fazer do meio ali ah vamo fazer aqui primeiro ah vamo fazer aqui primeiro show agora sim ó tá vendo ó o que aconteceu ó agora quando eu levantei levantei o elevador liberou esse tudo aqui pra quebrar entendeu agora eu vou destruir aquilo lá tô fazendo umas missõezinhas tá de forma aleatória essa parte aqui mas procurando os itens tá agora vem aqui ó e destruo certo porque que eu fiz eu peguei o elevador aqui né subiu ficou disponível esse item aqui quebrei ele tá agora vamo lá tem agora pra cá ó mas tem um outro pra cá um lado aqui deixa o carinha lá né opa tem um carinha ali eita vamos habilitar ali vamos subir o que eu venho aqui ó beleza subiu aqui né ah agora liberou ali ó liberou aqui ó tem que tirar quatro tranca vamo lá já tá certinho já aqui ó tá vendo aqui ó tá no ponto tá faltou mais um só que assim lembra o importante aqui não é você fazer a missão rápida né entendeu é sobreviver né e achar os itens tá tá eu lembro que tinha um a gente achou aqui peraí vamo pegar essa quatro tranca aqui vamo lá nessa aqui posso fazer essa aqui ó Você está terminado, é hora de passar, Carl. Só que antes de ir embora ali, eu quero ver se não tem nada, porque eu tinha uma parte de uma vez, que eu encontrei com o menino ontem, é aqui, deixa eu subir aqui, para a gente desabilitar assim primeiro, não temos tempo né, antes de ir para lá, o que vai acontecer, eu vou dar uma bisoiadinha aqui, peraí, se não tem nada aqui em cima, porque o zaiudo ali não veio a gente, se tem alguma coisinha aqui, vou ter que pular ali, eu quero só olhar, entendeu, vai filho, eu só quero olhar ali, não quero fazer nada com vocês, eu só quero olhar aqui, quero ver se tem alguma coisa em cima, agora vai lá, peraí, aqui ó, tinha um negocinho azul aqui em cima, da outra vez, aqui acho que não tem, se tiver a gente volta né, Está olhando bem, está olhando, bicho burro né, estou aqui em cima, aparentemente não tem nada aqui, aparentemente né, deixa ele parar dessa aí, volto a encontrar, tá, vamos lá, E eu ainda tenho que tirar o capacete de alguns caras aí, vamos lá, mão na manhinha, ali eu já desci, já matei os caras né, então não tem ali, Lembra-se, essa aqui eu não posso morrer, tem que ser, opa, já tem um objeto aqui ó, eu ainda marcando alguma coisinha ali ó, Aqui, aquele sisteminha né, vamos lá, primeiro vou desabilitar aqui, depois vou rodar lá embaixo, não me viro, certo, nada aqui, Tá, beleza, vamos lá, pegar arma, porque assim fica mais fácil, o nosso painelzinho, bom, lembrando como foi o vídeo anterior, Você vai vir aqui né, lembra, tem quatro símbolos aqui embaixo, certo, e tem que descobrir qual que é o, a sequência para desativar isso aqui, tá, Então a gente vai fazer o seguinte, você vai vir nesse elevador, baixar o elevador, já mostra qual que é o primeiro aqui ó, show, Que é aquele símbolo aqui ó, tá vendo aqui ó, beleza, então a gente já sabe, o que a gente vai fazer aqui agora, Eu vou trocar de câmera, vou vir aqui ó, e trocar de câmera, tá, troquei de câmera, você vai clicar aqui ó, ativar esse drone, E vai mostrar aqui ó, qual que é o outro símbolo, aqui embaixo, tá vendo o outro símbolo, calma, ó lá, esse aqui ó, tá, esse aqui é daqui, Que é tipo um V, show de bola, agora eu vou trocar de câmera, certo, pra pegar o oposto, ó lá, o oposto dele é esse aqui ó, certo, aqui ó, tá, beleza, E agora eu tenho que descobrir só esse último aqui, que vai ser aleatório, então eu clico aqui ó, não é, aí eu clico de novo, Tento aqui ó, não é, clico de novo, tá vendo, porque acontece, esse último aqui, são só quatro possibilidades né, E já vai aqui, pegando, pegando a nossa arma, agora eu vou lá embaixo, lá, pra dar uma bisoiadeira, ó, tô com a arma aqui, pet, Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não sei, calma, agora eu tenho que ir na manhã, eu tenho que ver se eu acho alguma coisa aqui, Pegando alguém, eu quero olhar lá, agora, com calma, vamos ver se eu acho alguma coisa ali embaixo, Vamos tomar sumuidinha aqui ó, Cadê os caras dela? Os caras fugiram, né? Aparentemente não estão aqui Então vamos lá, vamos cair aqui E vamos procurar, ver se a gente vai achar alguma coisa aqui Antes de ir pra fora lá Aqui na outra lá eu achei perdido aqui as coisinhas Nada aqui E meu amigo, nada fiz pra mim aqui Não achando nada por aqui, né? Aparentemente ainda Não tinha nada aqui Eu achei dois itens na... É aleatório Achei dois itens antes aqui E essa aqui não achei nada Opa Ó, não, é minha arma Minha arma tem um negocinho azul Tô confundindo aqui É E eu tenho que arrancar ainda o véu dos caras, né? Nada aqui, rapaz Nada aqui também Pô, descismetro, ó Marcando descismetro Ah não, ali é o símbolo Para meus irmãos Não posso eleitar aqui lá não Vamos subir e ver Ativa aqui lá Tem um elevador aqui, né? Tem que usar o elevador Cara, eu pulei aqui Oh, meu Deus Pegou O que foi a minha proteção? O que? Esse tropeiro, melhor amigo Vai, que vocês estão querendo me matar Esse cara aqui Vamos lá Ataca foguinho nele Foguinho 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 nele Tem granada, né? Vamos lá Se eu subir que eu vou descer, descer, descendo Uma desativa aqui do negócio lá Realmente eu não achei mais nada aqui, galera Tem que achar o resto Agora, essa tocha aqui Se eu usar agora O que acontece? Não é a hora de fazer esse aqui ainda, sabia? Deve ter mais coisa no chão Eu vou matar aquele cara lá Mas só para vocês verem Aperta o G E vai Ó, ele vai pro saco, ó Vai pro saco Beleza Só que eu preciso Achar coisas, né? Preciso achar itens aqui Falta coisa ainda pra achar Mas já posso destruir aquelas porcarias lá Aqueles carinha do Eu tenho que achar caras, rapaz Vamos procurar nossos amigos Que eu passei por algum duto E não vê Oi, oi, oi Sai daqui, desinferno Se fosse você, não vai comigo não, hein? Vem, cadê? Ó Toma Vamos procurar Vamos procurar coisas aqui Não vou pra saída não Aqui é onde tudo começou, certo? Voltei a retirar, ó lá É... Remova cinco véus usando o destrutor Volta mais Vamos voltar ali, ó Vai pro fundo Vamos ver se eu não deixei pra nada aqui Na pressa, né? E vem pra cá Agora vamos voltar lá Lá no comecinho Eu tô achando que deixei muita coisa pra trás ainda Aqui não vai tá não Aqui eu acho que eu passei por tudo Só vou dar uma limpada rapidinho aqui Tem essa parte que eu não fui ainda, né? Ah, é verdade Pera aí Aquela parte da escada eu não fui Aquele lado A parte de cima é do outro lado, tá vendo? Deixa eu ver se eu não... Essa parte aqui eu não lembro O texto eu passei aqui, ó Sabe do fundo aqui? Eu acho que eu não vim pro fundo aqui Bom, eu acho que não tem nada aqui O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar... Vou voltar, tá vendo? Pera Vou ter que voltar lá Vou ter que voltar pra cá E tentar ver se for alguma coisa pra cá É, vamo lá Aqui já parou de correr Porque eu vou ter que... Vou fazer a manha aqui E eu não vou fugir, vou ter que achar mais coisa Aqui Eu não posso fugir Vou ter que tirar os véu dos cara ainda Vamos do 3 nesse cara Aperta o X E vamos ver Vamos ver se for algum duto que eu não vim Agora tem uma bomba, né? Dá pra brincar É bom que minha vida eu consigo restabelecer, né? É só eu não... Aqui eu peguei o caderno naquela hora Né? Aqui não tinha mais nada Eu tenho que achar... Pera aí E te bala? E te bala? Olha isso Não sei se você pode me deixar em paz Que eu tô só procurando uns bagulhinhos aqui Ficou por trás aqui O que é isso? Esse aqui eu já peguei esse cara aqui, né? Vou dar volta nesse duto aqui pra ver se eu tenho alguma coisa do outro lado Olha Olha isso, quanto bicho tem aqui dentro? Caraca Não posso morrer, não posso morrer Cal Parece que você tá consentindo Pra minha vida Safado, vocês tão vindo pra cá, né? Não tem mais nada Não tem mais nada Ainda não! Ah! Deacon Scoob! Eu acho que vou ir embora Fazer o resto da missão nisso, segura aí O que eu vou fazer assim, tipo Como eu não achei um dos objetivos Dois, na verdade, né Acho que eu vou... Ui Não sei não, esse cara é forte Vou ir pra extração e... Se tiver... Né Pô, você tem que ter lá no finalzinho Eu ativei esse último alarme aí Os bichos estão ensandecidos em cima de mim Errou Vamos fazer missãozinha, sabe do que? A mara ali é o final, ali já Bicho, aí, ali? Meu Deus O mundo inteiro em cima de mim Né A tropa Vamos fazer missãozinha sem morrer Olha lá Olha ali É ali aranha no final Não quero ir pro final, entendeu? Mas essas pestes tem muito bicho Olha isso Ei, Carl Olha lá Aí não dá Com licença Vou ter que pular Socorro Então vamos lá, Carl Vamos ter que ir correndo Eu não sei se vai ter a última parte aqui Bom Eu tenho que fazer sem morrer, né Então Vamos lá Vem cá Peraí Ai Peraí Coi, 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 coi Vem cá Peraí 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 Eu fui pra trás? Ah, toma, Jäger. Ai, peste de inferno. Ai, nossa lenta. Errei. Mais uma cabeçada. Vai pra lá, desgraça. Sai, Carl. Corre, Carl. Corre, Carl. Vamos lá. Oi, você. Oi, você. Peste. Ufa. Fique sem morrer. Que é parte mais... Aí eu vou ter que refazer, gente, a missão. Pra achar o resto dos negocinhos, viu? O que é que não tem aqui? Puxa vida. Passei, viu? Eu tenho que... Faltou, ó. Faltou, encontrou quatro peças. Faltava uma peça, meu. Faltava uma peça, meu amigo. Só. Ficou no meio ali, né? Não tem que voltar. Bom, vou terminar aqui. Vou ter que fazer pela terceira vez, gente, tá? Não tem nada aqui. Poxa, faltava o K-Drive. O que acontece agora, ó? Eu vou estar aí, mas... Tá vendo que faltava uma parte cada uma ali, ó? Não adianta. Eu vou ter que refazer, porque você vai ter tudo... Vai ter tudo perdido. Vou... O que vai completar pra mim é a missão de fazer sem morrer, entendeu? Mas eu vou acompanhar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu concluí essa profissão de genéticas. Achei as cinco partes. Tá vendo? Concluí aquele de fazer sem morrer. Tá? Mas falta agora mais dois objetivos. É bom até vocês acompanhar aqui. Vamos lá. Vamos lá falar de novo com o nosso K-A-L. E aí, pro vídeo não ficar muito longo, né? Já ficou um pouco longo, mas... Vamos de novo aqui, ó. Vamos lá. Quando eu falo com o K-A-L, presta atenção, gente, ó. Tá vendo? Missão concluída. Completar sem morrer. Show. Coletar cinco estampas. Concluir. E fazer a missão em 15 minutos, certo? Agora, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que remover... Falta? Faltou, né? Remover a cara dos inimigos lá. Achar essa ferramenta e o K-Drive. Então, eu vou refazer a missão, tá? E a gente vai estar juntando os pontinhos aqui. Falou, gente? E espero que tenham gostado do vídeo e entenderam como é a temática aqui dessa missãozinha. E feito isso, você vai estar com os pontos pra estar trocando por mercadorias aqui no Chipper. É... Ó, já podia até pegar uma arma. Né? Pode até pegar uma arma dele já, ó. Hum, interessante, hein? Interessante. Já vou pegar essa arminha aqui pra fazer, né? Então, vamos fazer a nossa arminha aqui, ó. Vem aqui, pega o diagrama dessa arminha. Ó lá. Diagrama de provisões. Comprar. Tá? Agora, vamos ver. Acho que é só ir lá na nossa nave... Na nossa... Deixa eu pegar aqui, ó. Navegação. Vou trocar aqui um pouquinho, tá? Vou deixar aqui, ó. Eu não gosto de deixar aqui no... Eu vou deixar aqui no Orbital. Ah, lembrando, gente, ó. Essa missão aqui, a cada quatro dias ela muda, tá? Aí vai ter outra missão. Então, pra fazer essa missãozinha aqui... Vamos ver que vai vir a próxima, né? Vamos vir pegar a nossa arminha. É a faquinha do Carl. É uma arma, né? Acho que tá tudo prontinho. Você quer vir pronta? O que eu tenho que fazer? Vamos ver aqui, ó. Nossa, milizinha. Era com S, né? Deixa eu deixar aqui o nome. G, H, K, R, S. É, passou? Vem pronta? Já vem pronta? Vamos ver aqui. Eu não... Ou é a arma do... Vamos ver aqui. Deixa eu equipar aqui níveis. Não. Vem, vou procurar aqui onde tá essa arminha. Será que eu... Ou se é que... Não é uma... É estranho, peraí. Deixa eu ver o nome dela aqui, ó. Vou dar dúvida, né? O pai dos burros. Vem no universo aqui, ó. Então, vamos pegar aqui armas. Eu vou deixar aqui níveis. Eu vou pegar a arma que eu tenho que fazer. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é uma mili, né? Mili. Nossa, Slyatra. 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 Nome de desgraça. Nome Slyatra. Vamos ver se tá aqui. Slyatra. Nome esquisito, hein? Vamos lá. Nome esquisito, meu. Vamos lá. Slyatra. Tá aqui. Ela tem que fazer, gente. Tem que construir. Beleza? Ela pega a lisa metálica, curva, rubelos e luz. Não, não. Não é nada demais, tá? Então, quer dizer, ó. Vamos lá. Vamos aproveitar que estamos aqui, né? Nosso... Nosso bônus, tá? Vamos lá. Na dúvida, gente. Se você quiser saber alguma arma, tu vem aqui, ó. Vem aqui em universo, certo? Clica na arma. E aí tu vai a qualquer nível. Mostra tudo que você não tem, tá? Então eu tenho que farmar ainda essas duas armas aqui, ó. Que estão lá naquele NPC. Falou, gente? Isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E aqui fica a nossa segunda parte, tá? Então eu tenho que completar a missãozinha lá. E aproveita pra fazer isso rápido, que depois de quatro dias já muda. Falou? Deixa isso aqui no vídeo. Tchau. Aproveita aí. Fica legal. Tchau. Tchau.